A Comunidade Renascidos em Pentecostes, no dia 11 de outubro, realizou na Paróquia São Pedro uma tarde de louvor, em honra, veneração e homenagem à Nossa Senhora Aparecida, cofundadora da Comunidade Renascidos em Pentecostes. Já no início da tarde, os fiéis, vindo dos mais diversos lugares de Brasília, começaram a chegar, trazendo no coração grandes expectativas e muita devoção. A minha expectativa hoje, que é a igreja, está maravilhosa e que eu venho com a intenção de orar por toda a minha família, que a gente só tem paz na família da gente quando a gente busca a Deus. E aqui é um lugar exato para se encontrar a paz. Durante toda a tarde, além dos momentos de profunda espiritualidade e devoção, houve também momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo Toninho da Renovação Carismática, momentos de oração individual, realizado pelo Ministério de Intercessão, e claro que também, muito louvor e animação, conduzido pelo Ministério de Música, Missão Aliança. Quando nós recebemos o convite de estar aqui nessa paróquia, essa paróquia que é ungida, agraciada por Deus, tanta coisa que acontece aqui de bom, né? E estar aqui para a gente é muito importante, é muito bom poder ser chamado a estar aqui, nessa casa onde Deus é louvado de verdade. Nesta tarde de louvor, em honra à Nossa Senhora Aparecida, aqui na paróquia São Pedro, foi marcada por um grande fervor espiritual no coração de muitos fiéis, que juntos, unidos com a devoção à Virgem Santíssima, se reuniram poderosamente em oração para aclamar a presença do Espírito Santo. A tarde de louvor, teve encerramento com a Santa Missa, realizada pelo vigário da paróquia São Pedro, Padre Carlos Alexandre, que em sua homilia, enfatizou a importância de nos voltarmos inteiramente para a Palavra de Deus, obedecendo assim ao mandamento de Maria, fazei tudo o que Ele vos disser. Apesar da nossa leveza, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa miséria, apesar do nosso pecado, apesar das nossas quedas, apesar de tudo aquilo que não temos observado na lei de Deus, a Palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, ela arranca toda a sujeira e faz com que o nosso coração se torne vivo. Isso é a Palavra. No final da celebração, muitos fiéis voltaram para casa, renovados e transformados pelo poder do Espírito Santo. As tardes de louvores de Nossa Senhora Aparecida nessa paróquia são sempre de prodígios e milagres. Todas as vezes que venho, saio outra pessoa. Quando chego, chego abatida, chego cabisbaixa. E quando saio, saio transbordante de amor, de glória, da Palavra do Senhor. Saio cheia do Espírito Santo. Saio ungida daqui. É Maragoga e por nós, por nossas famílias.